Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farms Boletor 19, da sequência de vídeos tutoriais do Farms Boletor 19, estou jogando na versão 1.2.0.1 Eu estou aqui nas vacas novamente, porque que eu estou aqui nas vacas? Olha só essas jaguaradas aqui, né, alimentei tudo bonitinho, ampia Gente sofre, gente sofre, sofre fazendo alimento para eles, fazendo mistura, ansa perfeita, né, aquelas coisas lá, ração mista total Eles vêm e querem o que? O que que eles fazem? Esses jaguaradas, esses vacaiadas, fazem travar o choco Oh, droga, o que que está acontecendo aqui? O que que está travando o jogo agora? Tá, parou O que que elas fazem então? Sujam tudo à frente dos coxos Mais um dos cajaguares, essas vacas Vem, vacaiada, vem, por que que tem que sujar? Gente trata com tanto carinho e sujam tudo aqui, ó Mas não é só as vacas não, qualquer animal que você mantém muito bem tratado, né Tipo os leitão, olha aqui, ó, olha os leitão Olha o tanto de leitão que tem aqui dentro É só manter ele bem tratado, o que que acontece? Desperdiceiam tudo, ó, começam a desperdiciar Olha só, tudo desperdiciado isso aqui, ó Mas pode deixar, pode deixar, vou fazer, vou deixar sem comida aqui, vocês vão ver Vou deixar vocês parecendo uns esqueletos, velho Vamos ver se vão desperdiciar ainda E as oveias? As oveias só estão em duas aqui, ó São tão em duas e deram conta de sujar tudo lá na frente do coxo E ainda ficam fazendo plano aqui, ó Ficam perto da cerca, tentando pular por cima pra escapar Produzir algodão, que é bom, nada Nada de produzir algodão Ah, Deus, eu oveia produz lá E também temos outro animal que suja tudo, que é as porcarias das galinhas Essas praguinhas e tal, olha só Tudo sujo aqui na frente também Sei como é que pode, acho que elas viram a bunda pra cá, ó E dele ciscar Cisca que voa longe Pra voar lá na frente, tá louco? É que galinha não consegue, né, comer sem ciscar Elas... Como é que é o nome disso mesmo? É o extintor O quê? É o extintor, aquele negócio que os animais têm no cérebro que ele segue Elas seguem o extintor Nada de seguir o extintor, é o extinto Instinto, isso É o mesmo, isso aí mesmo Nota de extintor É... Então elas não conseguem comer sem ciscar Sem ficar ciscando Elas entram dentro do coxo Pode ter comida do jeito que for Na vida real é assim, eu conheço galinha Elas não aguentam comer sem ciscar Por isso que galinha vive derrubando o coxo de água Se você coloca água dentro de um pote desse jeito aqui De manhã, provável que de tarde não tenha mais água dentro Porque elas tenham virado Eles pisoteado dentro, ciscado Ou se for um desse daqui Que elas não conseguem virar, né Elas tentam, tentam, mas não conseguem Pois elas ciscam do lado e jogam a terra dentro da água Essas cacaregentas Cadê a inteligência de vocês? Já o animal que é inteligente mesmo É o cavalo O cavalo pode comer do jeito que for Pode tratar ele do jeito que for Que eles não vão jogar a comida pra fora Eles não se implicam com a comida, né Não tentam jogar pra fora É claro que eles se implicam com essa grama aqui Daqui uns dias eles se perdem aqui no meio E não comem Só ficam cheirando a grama Lambendo Não fazem nada aqui dentro Eu não sei como é que pode Acho que deve ser tudo capim amargo, né Daqueles que nascem no meio do soja, né Tudo capim amargo isso aqui Eles não gostam do gosto daí Deve ser Pior que deve ser Mas vendo que os outros animais todos Sujam os seus coxos Nós temos que dar um jeito de limpar estes coxos Porque se a gente deixar sujo Essa sujeira acaba atrapalhando Na produtividade deles Ainda não descobri a explicação pra isso Mas atrapalha, né senhor galo Então vamos aprender alguns métodos De limpar a frente do coxo dos animais O jeito certo é claro É você juntar a sujeira daqui E jogar dentro do coxo, né Porque a sujeira não é sujeira Na verdade é comida Então a gente junta e joga dentro do coxo Devorta Mas nós vamos começar pelo modo dos preguiçosos Ou dos nervosos Sem paciência da vida Né senhor jaguar Que não tem paciência De ficar juntando e jogando ali Juntando e jogando ali Então vamos ver Como é que funciona Primeiramente você pode pegar um arado Um arado pode ser usado Pra limpar a frente do coxo Vocês podem ver aqui nos porcos Vamos procurar o porco aqui Limpeza 0% Vamos passar o arado Então abaixa o arado Olha só O arado é só abaixar Não precisa pressionar Y Pra criar um campo aqui Na frente do coxo dos porcos Nada de criar campo aqui Mas só abaixando o arado E passando ele por aqui Você já vai conseguir um bom resultado E a frente do coxo do animal Que você limpou Vai ficar limpinho Olha só Você também poderá usar Um cultivador Uma grade de disco Uma grade rotativa Ou até mesmo um subsolador Pé de pato Tanto faz Entendeu? Qualquer um desses Que você passar abaixado Na frente do coxo Vai fazer a limpeza do coxo Beleza? E esses métodos servem Para qualquer animal Que tenha sujado o coxo Beleza? Isso é coisa de gente nervosa Que não tem paciência De juntar e jogar Dentro do coxo Dos animais de volta Ou por acreditar Que isso faz mal Para os animais Que já foi comprovado Que não faz Vamos lá então Você também pode usar Uma plantadeira Mas lembre sempre Deve ser uma plantadeira De plantio direto Porque essas normalzinhas Que não são de plantio direto Não vão fazer Nada O que elas vão fazer? Nada Já se for uma plantadeira Semeadeira De plantio direto Você pode só chegar Na frente do coxo Baixar ela E ver para ligar Passar na frente do coxo E vai limpar Aí você me pergunta Por que fazer isso? Eu aposto Que se você estiver plantando Com uma plantadeira De plantio direto Perto do passo das vacas E não tiver outra forma De limpar Você vai fazer esse tipo Tá bom? Passa a plantadeira De plantio direto Ligada e abaixada E o coxo dos animais Estará limpinho Vamos esperar passar Um tempinho aqui E daí você já pode ver Que a limpeza Está em 100% A dos porcos Também está em 100% Que nós limpamos Lá com o arado No caso das oveias Se você estiver Amontoando grama Por perto Você também pode usar Este negócio aqui O enlerador de grama O amontoador de grama Que você estava usando Para tirar esta sujeira Da frente do coxo Das ovelhas Tá bom? Este método só funciona Para as ovelhas E ele não vai fazer A sujeira desaparecer Ele só vai puxar A sujeira Para fora das marcações Em amarelo Aqui E as ovelhas Não vão mais enxergar A sujeira Então elas vão voltar A produtividade A 100% Beleza? Este método é meio Fora das ideias Porque você vai estar Você não vai estar Tirando a sujeira Só vai estar Impurando para debaixo Do tapete De grama Mas o que importa É que funciona Vamos ver A limpeza das ovelhas Estava em 17% Então é só esperar Passar uns minutinhos E a hora que as ovelhas Enxergarem que aqui Não tem mais sujeira A limpeza vai estar Em 100% E a produtividade Também em 100% Lembrando Este método Só funciona Para as oveias Nada de fazer Este método Para outros animais Mas se eu não estiver Leirando o grama E estiver virando o grama Para fazer feno Não importa Vamos ver aqui novamente Está tudo sujo Na frente das ovelhas Já deram conta De sujar de novo Olha a branca Acabou de sair daqui Estava sujando Vamos ver Como é que está a limpeza 0% Agora se eu passar Este negócio aqui Virando o grama Este método Também só serve Para as ovelhas Vamos virar Então a sujeira Que as ovelhas fizeram Assim esta sujeira Vai se transformar Em feno O legal é que você Não precisa nem tirar Ela daqui de dentro Pode deixar deste jeito Aqui mesmo Eu só virei Com aquela máquina De virar feno E a sujeira Que as ovelhas fizeram Virou feno E virando feno E passado algum tempinho Nós podemos ver Que a limpeza Das ovelhas Estará em 100% Elas não consideram O feno como sujeira Então você pode deixar sujo Do jeito que for Desde que a sujeira Não seja capim Beleza? Aí ó O método de limpar As ovelhas Sem limpar Outro jeito De limpar a frente Do coxo dos animais É usar um trator Com carregador frontal E uma concha Ou qualquer outro veículo Que você consiga Engatar uma concha Por exemplo Os carregadores frontais As pás carregadeiras Os manipuladores telescópicos Ou até mesmo Os carregadores compactos Neste método Você só ajunta A sujeira que estiver Na frente do coxo Dos animais E joga novamente Dentro do coxo Dos animais E assim vai fazendo Até não ter mais sujeira Nenhuma na frente Do coxo dos animais Este método serve Para todos Os tipos de animais Que sujam os coxos Então eu acho Um jeito muito bom De limpar a frente Do coxo dos animais Outro método Que você pode utilizar Para limpar a frente Do coxo Das vacas E das ovelhas Tá bom? Nada de usar Nos porcos E nas galinhas Esse método É você usar Um carregador Desses aqui Ou qualquer um Desses aqui Para isso É só você Pressionar V Para baixar B para ligar E passar na frente Do coxo Dos animais Ele vai juntar Toda a sujeira Do chão E depois que você Tiver juntado A sujeira Você pode jogar Novamente Dentro do coxo No meu caso Não está dando certo Porque Eu já tenho aqui As vacas Já tem bastante Silagem E essa sujeira Que elas jogam No chão É silagem Então não tem mais Espaço para silagem Dentro do coxo Das vacas Outra maneira Que você também Pode utilizar Para limpar o coxo Das ovelhas Mas está bom Não os outros animais É usar uma enfardadeira Pode ser de fardos Redondos Ou quadrados V para baixar B para ligar E é claro Que não vai fazer Um fardo Tão rápido assim É quase certo Que você vai ter Que limpar E daí esperar Sujar de volta E daí vai limpando Vai limpando Até que um dia Quem sabe Você consiga fazer Um fardo Com esta sujeira Das ovelhas Está bom Não é tão ligeiro Assim para fazer um fardo Isso se você Não tiver outro Implemento por perto E lembrando Só funciona Para as ovelhas Outro método Para você limpar A frente do coxo Das vacas É você usar A própria máquina De fazer mistura perfeita Para isso É só desdobrar Ela pressionando X E B para ligar E daí você Abaixa ela Esse negócio aqui Clicando com o mouse E arrastando para cima Até no chão E vai passando Por cima da sujeira Ela vai juntando A sujeira E jogando aqui atrás Para futuramente Se você quiser Fazer mais uma mistura Perfeita Então você pode Simplesmente Pressionar letra I Para descarregar No coxo das vacas O problema É que aqui As minhas vacas Não estão aceitando Mas as suas Provavelmente vão aceitar É porque eu enchi demais Antes desse laje o coxo Beleza? E agora nós vamos conhecer Um método muito mais Muito legal Que é trabalhar com esteiras Para limpar a frente dos animais Para isso você precisa De uma esteirinha dessas aqui Que pode ser encontrada Na loja Em ferramentas Sistema de esteiras Esta é a primeira Serve para juntar Qualquer coisa Que esteja no chão Ela é a Lyser de S710 Custa 5 mil dólares Então você compra ela E busca ela com um trator Como essa daqui É levinha Você pode até pegar Com a Mahindra aqui Ou com a minete Qualquer coisinha Já serve para transportar Esta esteira Leve até no coxo Que você quer limpar E largue a esteira ali Agora nós vamos fazer Uma coisa de louco Que é entrar dentro Da esteira Não sei como Que nós vamos entrar ali dentro Se nós vamos ficar deitado Não sei que situação Que nós fica ali dentro Mas sim Você chega perto da esteira E pressiona a letra E E você vai entrar Dentro da esteira E para andar com ela Ela é exigente Ainda tem que ligar o motor Pressiona Enter Para ligar o motor Você pode andar para frente E para trás Você pode até dirigir a esteira Mas para isso Você pressiona X Para dobrar esse negócio Aqui para cima Aí você pode andar E dirigir De um lado para o outro Aí é só você passar Em cima da sujeira Que você quer juntar Do chão E você tem que pressionar B Para ligar a esteira Senão ela não funciona Aqui ó Ela não está funcionando Não está juntando nada Então você pressiona B Aí ela vai juntando A sujeira do chão Olha só o tanto Que ela já juntou Cara E se você quiser Você pode ir andando E ela já vai jogando Automaticamente Para dentro do coxo A sujeira Quer ver? Olha ó Já vai jogando Aí dentro da marca amarela E jogando ali Já vai para dentro do coxo Automaticamente Então esta é uma forma Muito boa De limpar a sujeira Que os animais fizeram Deixa eu esperar Esvaziar a esteira Aqui Para mim poder pegar Essa sujeirinha Aqui atrás Aqui ó Ela não está querendo pegar Isso aqui por quê? Porque está fora Da marca aqui ó Essa parte está caindo Fora da marca amarela Então ela não quer pegar Essa sujeirinha ali na frente Mas espera que eu vou pegar Mais aqui na frente Vamos pegar as outras né Passa para a próxima Não quer pegar aquela Passa para a próxima É que tem bastante negócio Tem bastante sujeira Esses porcos Andaram sujando um monte Parece uns elefante Que eu não sei o que eles fazem Eles vem aqui Enchem a boca E gospe tudo lá para fora Não sei como é que consegue Olha aqui ó Cara Está juntando tudo aí ó Olha só Que beleza Está juntando lá da frente Isso aqui é um sistema De limpeza automático Então Vamos ver Vamos esperar acabar Essa sujeirinha aqui Acho que ele vai pegar né Ué Vou ter que colocar ela um pouco para frente Vamos entrar dentro da esteira Então vamos andar um pouquinho Ah agora pegou tudo Agora pegou E pegou o de baixo também Aqui ó Aqui ó Tinha deixado para trás Que nada Pegou tudo Agora vai ficar despejando infinitamente Eu acho que os porcos Já vão sujando E ela vai limpando né Na mesma hora Vamos ver se eles vão sujar Eu vou adiantar o tempo aqui É claro que você não vai precisar Adiantar o tempo Mas vamos adiantar o tempo Só para testar né Olha que legal cara Porco não estão conseguindo mais sujar Toma porcahada Chupa essa então porcahada É porcaria Ah que droga Conseguiram Eu achei que não estava conseguindo sujar Pois conseguiram Deram um jeito de sujar Mesmo assim Eu acho que eu tenho que entrar Dentro da esteira né Porque ó Verdade cara Eu tenho que entrar dentro da esteira Senão ela não limpa Ela junta direto também Ela junta direto também Quer ver eu juntar aquela parte Que está ali atrás Oh oh Ajuntou Ajuntou Agora é só andar para frente de volta Pronto Bom Vocês já entenderam né O funcionamento desta esteira É meio complicadinha Mas ela serve para limpar o coxo De qualquer animal também Eu vou tentar mais uma vez Fazer automático Só que eu vou colocar ela de ancinha agora E vou colocar outra esteira Para jogar daqui para lá Para o coxo de volta Vamos lá buscar outra esteira Então tá lá do lado dessa Cadê? Aqui ó Temos outro tipo de esteira Essa daqui eu vou ter que pegar Com o trator né A marrinda não vai conseguir Puxar essa esteira aqui não Isso aqui é muito grande Eu já di uma torcida nela aqui ó Que eu estava tentando mexer né Ó com ela engatada no trator Eu posso mexer com ela De dentro do trator Só que ela tem um bugzinho ali ó Que eu não sei como Que consegue Uma roda atravessa pelo meio Aqui ó E fica forçando E vai forçando E eu vou forçando cada vez mais ó Até que de repente Até que de repente A força do pistão é mais forte E joga a esteira lá para o outro lado Eu volto Mas é que eu estraguei isso aqui Ela estava bem certinha no meio aqui Ou eu tinha que empurrar ela Um pouco para frente Ah eu tenho que empurrar ela para frente Para lá conseguir Ah bom Aqui eu tenho como empurá-la para frente Clicando com o botão direito do mouse E empurando para a esquerda ó Ó Ó Quer ver eu arrebentar o trator agora Ih Tu para Tia Carmen Vamos voltar lá para trás Antes que o trator vai tombar Nene já capotou agora Agora não adianta mais falar nada Bom Você clica e vai mexendo Com os botões do mouse Até você conseguir fazer O que você quiser Olha aí ó Você retorcendo tudo Vai clicando com o botão do mouse Primeiro clica com um Depois com o outro E vai arrastando para os lados Até que fica do jeito que você quer que fica Será que eu tenho como entrar Dentro dessa esteira também? Vai Vou largar o trator aqui Isso Eu posso entrar dentro dessa esteira também E posso dirigir? Podo Podo dirigir também Eu acho que eu tenho que vir ao contrário agora né Ixi Quero ver manobrar agora isso aqui Vou virar ela em forma de L Acho que já vai dar certo Vamos virar ela desse jeito Mais um pouco Zerar aqui da Zerdo já Tem que esticar um pouco mais para cá aqui Isso aqui Puxar até na ponta de uma vez Botão direito do mouse Puxo para a esquerda Aqui vamos endireitar esse L também Eu acho que eu fiz um sistema de Ajuntamento automático Da sujeira dos porcos Não sei se vai funcionar Deixa eu entrar nessa esteirinha agora E vou desligar ela Vamos adiantar o tempo para os porcos sujar Não Desliga a esteira Vamos adiantar o tempo Para os porcos sujar mesmo Sujar valendo Tá sujaram Agora eu vou ligar pressionando B Aí a esteira vai juntar Vai jogar na outra esteira Que vai jogar na outra esteira Que é a mesma E daí vai jogar para dentro do coxa Aê Consegui fazer o sistema de limpeza automático Vamos ver se Eu estando fora da esteira ela limpa Não Não limpa Não está limpando Aqui ó Passei mais um dia A esteira está girando e tudo E não está limpando Para ela limpar eu tenho que embarcar nela Tem que entrar dentro Daí ela limpa Ela começa a limpar e limpa Puxa a sujeira para cá E vira para cá E sobe aqui Cai aqui Vira para cá E cai no coxo dos porcos Tá contente agora porco? Já agora É um sistema de limpeza automático né Mas toda vez que você vier tratar Você tem que entrar nessa esteira Senão ela não vai limpar Acho que é até bom deixar desligada de uma vez Eu sei lá Se é bug eu não sei Agora ela parou sozinha Diante do tempo Aí ó Não está limpando Mas eu embarco nela Ela começa a limpar Não sei É automático Mas nem tanto né Porque eu tenho que estar aqui sempre Podiam corrigir isso né Giants Tá bom Vamos lá então Vamos para mais uma forma de limpeza Dos animais Temos esta máquina aqui Nena Essa máquina só junta beterraba Hum Antes de juntar só beterraba Essa daqui Ela junta tudo Ela é bem parecida sim Você pode ver na loja Que temos em tecnologia de beterrabas Uma máquina muito parecida com esta Nem tanto né Não é uma coisa que se diga Nossa Mas que parecida Mas é um pouco Também é da marca roupa Só que essa daqui Só junta beterraba Para você ter Essa daqui Que junta qualquer coisa Que tiver no chão Você vai em vários Em vários temos aqui ó É a roupa Navarro Maus Custa 328 mil dólares Tem potência máxima de 354 cavalos E anda a 40 km por hora Ela pode juntar tudo isso daqui Se tiver no chão Ó Trigo, cevada, aveia, canola, geassol, soja, milho Semente, ração mista total, restolho Lasca de madeira, silagem, calcário E fertilizante sólido Tá louco Ela junta bastante coisa Mas não está marcando aqui Ração de porco Então a gente não vai poder A juntar ração de porco E nem a sujeira das ovelhas né A sujeira das ovelhas é capim É grama Então não está marcando aqui Então a gente não vai poder limpar A sujeira das ovelhas também com ela A gente vai poder então limpar com esta máquina A sujeira das vacas Ou das galinhas Para isso vamos desdobrar ela Olha só A cabine vai subindo ali Igual a loucura né Vai virando o banco um pouco para o lado E aqui atrás vai se movimentar as esteiras também Esse negócio aqui Que parece um negócio estranho Esse negócio parece Ele é um contrapeso Que está escrito roupa aqui ó É um contrapeso para a esteira Não pender a máquina até no chão né Aqui ó Porque a esteira é pesada desse lado Então tem esse contrapeso Conforme você vai mexendo a esteira Ele vai vir para cá também Se você quiser virar a esteira para o outro lado O contrapeso vai Opa deixa eu abaixar Senão vai fechar o negócio O contrapeso vai para o outro lado E vice-versa É bem louco né Mas serve para juntar Deixa eu deixar essa esteira reta para trás Porque senão não vai dar certo Liga o motor primeiro Tá aparecendo uma mensagem bem grande no meio da tela E eu dei ele acelerar aqui Vamos pegar a sujeira das vacas Então é para isso É só você ligar ela pressionando B E ver para baixar Aê Olha a vaca Nunca vi uma máquina igual essa Agora estão vendo né Vai juntando a sujeira das vacas E vai ficando no armazenamento dela Ela deve ter um armazenamentinho aí dentro dela Que não deve ser muito Deve ser bem pouquinho Mas aí você vira a esteira para o local O coxo das vacas Cadê? Ela juntou a silagem lá do chão Ah tá Eu acho que é por causa que está cheio né Mesmo com o problema de antes Se não eu pressionava a letra I E descarregava a silagem aqui no coxo Mas não está dando certo Por que será que não está dando certo? Acho que é porque está cheio Aí ó Ela não vai descarregar a silagem que eu ajuntei do chão né Que a sujeira das vacas é silagem Então eu juntei a silagem do chão E foi para dentro da máquina Eu não consigo jogar no coxo Só porque já tem silagem que chega aqui no menu do animal Vamos ver nas vacas ó Já tem 80 mil litros de silagem Então elas não aceitam mais silagem Se não fosse por isso Eu poderia colocar essa esteira em cima do coxo E pressionar a letra I Para descarregar novamente no coxo Mas o que importa é o importante O que vale é o valor Tá limpo o pedaço aqui das vacas Ó a vaca da cara preta aqui Tá contente agora vaca? Nada de reclamar Vamos ver a limpeza das vacas Limpeza 0% É porque eu tenho que esperar passar um tempinho Para elas reconhecer Fazer o reconhecimento Agora vamos ver de novo Limpeza do coxo das vacas 100% Belezura E por último nós também temos uma coisa de bônus aqui Que agora eu vou mostrar né Eu acho que é o jeito mais legal de limpar Para quem é sem paciência E também para quem está com pressa E também para o preguiçoso Também para o preguiçoso serve É passar este rolo aqui Deixa eu adiantar o tempo Para as vacas sujarem de volta Tá tudo sujo né Só eu ir passando com o rolo aqui por cima Não precisa fazer nada Faz com o rolo Já vai limpando aí ó Beleza? Simples O rolo também serve para limpar qualquer tipo de coisa que tiver no chão né Este rolo não tem rola Ele limpa mesmo Ó Limpou também Azar rolo véi Esse é uma belezura trabalhar com esse rolo aqui Nas galinhas aqui eu acho que tem essa lâmina aqui ó Vou pegar um trator e ir lá Aqui ó Com essa lâmina você pode engatar na frente ou atrás do trator E daí você pode abaixar né Não precisa ser bem essa lâmina Pode ser essas outras aqui Lâminas niveladoras Pode ser essa daqui, essa daqui ou essa daqui Você também pode usar elas para empurar a sujeira para fora do local da sujeira ali Tá pronto, tá limpo já E serve também para qualquer tipo de coxo de animal que esteja sujo Então por hoje é só Qualquer dúvida, sugestão, reclamação Deixe nos comentários Gostou? Clique em gostei Inscreva-se E até o próximo vídeo do Farm Simulator 19 Na sequência de vídeos tutoriais do Farm Simulator 19 E se você é Então tá bom Tchau tchau